Rafaela Chuinka, que está com o Rodrigo Lima, num local que tem sido a dor de cabeça de motoristas, né Rafa? Região da Avenida Rocha Pombo, inclusive um desvio que ficou bem complicado, de acordo com motoristas, motociclistas e moradores dessa região, né? Boa noite. Oi Wagner, boa noite pra você, um bom início de semana pra todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos exatamente num trecho em que fica entre a rua Aramis Ataíde com a Rocha Pombo. Como a Rocha Pombo está passando por obras, foi necessário fazer um desvio e é exatamente nesse trecho do desvio que está a complicação. O Rodrigo vai mostrar pra vocês, o Rodrigo Lima, meu cinegrafista que está aqui me acompanhando, ó, ali ó, é bem ali o viaduto. Então, os moradores que estão saindo da região dos bairros, eles precisam vir aqui pela Marginal. Uma das complicações é porque aqui é um trecho, é óbvio, que era uma via de duas mãos, né, quem vai e quem vem. Só que agora, como acabou ficando fechada, apenas uma via está seguindo o fluxo. Inclusive, a gente está vendo ali um carro da Transitar vindo nesse momento, quem sabe, né, pra tentar auxiliar o pessoal. E o que que acontece? Muita gente está fazendo como esse caminhão aqui, ó, que a gente está acompanhando. Aqui, gente, não é pra seguir em duas vias não, tá? É uma via. O porquê disso? Porque lá embaixo, lá na frente, está bloqueado. Então, o pessoal não vai conseguir seguir. Inclusive, algumas pessoas anteriormente estavam fazendo isso. E agora, eu vou até caminhar pra cá pra vocês entenderem o porquê não é pro pessoal fazer isso, de estarem nas duas vias, porque aqui nessa rua, que é a Rua Aramis, eles vão ter que seguir. E por aqui, se torna apenas uma faixa. Então, não vai ter jeito. Vai ter que todo mundo parar e seguir em apenas uma faixa. E quando acontece aquilo, das pessoas estarem vindo nas duas faixas, aqui acaba virando aquele transtorno, aquele caos. Então, é muito importante o pessoal se atentar a isso, né? Porque ainda estamos com um trecho ali da obra na Rocha Pombo. Então, o pessoal vai ter que continuar seguindo aqui pela Rua Aramis, até lá na Rua Ponta Grossa. E lá, eles vão conseguir virar e dar continuidade. Então, por enquanto, é exatamente assim que se encontra esse trajeto. Então, pra quem está saindo do bairro, vai ter que ter essa paciência toda e se atentar à forma de estar seguindo aqui pela Marginal até a Rua Aramis, tá? Porque aqui, realmente, acaba se tornando uma única via. É uma rua de preferencial. É a rua bem ao lado do cemitério aqui do bairro São Cristóvão. Então, pro pessoal conseguir se localizar. Então, é exatamente por aqui que eles estão tendo que acessar pra sair do bairro. Então, exatamente esse é o trajeto que eles precisam fazer. O que a gente chama atenção é pra não acontecer como isso, ó. Que o carro ali ficou ali na outra pista, teve que aguardar o ônibus pra poder ter acesso. Aí, é claro que vai um pouco aí da parceria dos condutores, né? Pra deixar o outro seguir. Mas não tentem fazer isso. Porque senão, é claro que pode ocasionar aí num acidente, numa batida, e não é isso que a gente quer, né? Ó, inclusive, ó, o ônibus, o transporte público, está vindo lá pela outra via. Agora, vindo, inclusive, um caminhão bem grande aqui do lado. Ele vai ter que fazer aqui, ó, pra virar, ó. Daí, vira essa confusão, acabou fechando o outro carro ali da moça. Então, acaba virando esse transtorno. Então, gente, é duas pistas aqui na Marginal, é duas pistas. Mas, como está fechada, não é pro pessoal seguir nas duas faixas. É apenas uma faixa ali, ó. O pessoal, ó, um carro fechando o outro ali, ó. Aí, acaba virando essa confusão toda. Então, assim, o que os moradores estão falando? Tá precisando ter um reforço na sinalização, principalmente pra quem sai lá do viaduto, né? Pra sinalizar que apenas uma das faixas que está liberada, pro pessoal seguir por aqui, que não é pra vir pelas duas faixas, não. Porque eles vão ter que virar aqui na Rua Aramis, que é apenas uma via. E aí, acaba virando essa confusão toda. Então, o pessoal tá solicitando ali um reforço, realmente, né? Pra que não vire essa confusão, ó. Inclusive, ó, pra quem sai, como, né, o fluxo muito intenso, quem sai lá do bairro, vira isso aqui, ó. Uma fila intensa, precisa ter muita paciência, mas precisa, principalmente, um cuidado por parte dos condutores, viu, que estão passando por aqui. Eu até brinquei que tava vindo um carro da Transitar, não sabia se era pra auxiliar o pessoal. Pelo jeito, não era, porque não parou por aqui. E o que a gente tá vendo é muita confusão, viu, Wagner? Lá no início, não tem nenhum tipo de sinalização. Não tem cavalete, não tem nada. Então, realmente, por isso que acaba virando esse transtorno. Então, a gente está aqui, também, pra orientar os condutores, tá? Que, por mais que sejam duas faixas, como eu reforcei antes, não é pro pessoal vir nas duas, não, tá? No final aqui da Marginal, na quadra lá de baixo, ela segue fechada. Então, o pessoal que tá saindo do bairro vai vir aqui pela Marginal, vai subir pela Aramis, e como é uma única faixa, vai ter que ter esse cuidado, essa cautela. Então, por isso que a gente acaba aqui reforçando, também, pros motoristas, pra terem esse cuidado todo. Pra senão, ó, vai virar uma confusão rapidinho, vai virar uma dor de cabeça muito grande. Como a gente conseguiu ver por aqui, nesse curto espaço de tempo, viu, Wagner? Exatamente, até porque se tem a sinalização e se tá faltando mais ainda, a transitar tem que dar um apoio, se o pessoal não tá respeitando, vai virar esse caos aqui. Não adianta querer ganhar tempo antes, ó, tá tendo fila aqui, vou formar duas filas de veículo mais adiante na Marginal, porque quando chegar aqui, você não vai fazer igual isso aqui, ó. O motociclista atravessando, o ônibus que passou e tinha carro se atravessando, a moto pelo outro lado, chegou aqui, afunilando em uma pista, e tinha três veículos, veículo grande, o carro e também tinha a motocicleta. Aí vira o caos e é uma terra de ninguém. Então, a lua transitar dá um apoio aqui, de repente tá faltando alguma atenção um pouco maior, porque os motoristas estão confusos, tá? Aqui a gente tem cone, tem cavalete também, lá do outro lado alguma coisinha, mas de repente falta uma atenção um pouco maior por parte dos condutores, obviamente, mas a transitar também dando uma orientada, principalmente nesse início, em horário de pico, como esse horário agora, 6 e 11, quando a situação fica ainda mais complexa, mais complicada.